Ela vende o Shukiramesh de Yu-Yun Hakusho Eu já fiz um Pikachu Sério E quase... Acontece Claro que a gente tira a máscara Eu também fiz o dedo da máscara Mãe de sombra Não é assim que vai fugir da raia não E eu tive que acabar com o tobio E não vai ter aquele bando dizendo Realmente Não vai acabar de chamar